É só pra dar um clima Ela terminou comigo faz um mês sair, perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava em outra bala das amigas que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu É fuga na dona de casa, vou atrás das putas Quero caixorrada Que hoje é dia de balada, começa a voltar de graça Então é fuga na dona de casa É fuga na dona de casa, vou atrás das putas Quero caixorrada Que hoje é dia de balada, começa a voltar de graça Então é fuga na dona de casa Tá ligado? Aí! Meu coração tá partido Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Ela terminou comigo faz um mês sair, perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava nem outra bala das amigas que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu É fuga na dona de casa Vou atrás das poucas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada Começo, tá de graça, então É fuga na dona de casa Vou atrás das poucas, quero cachorrada Que hoje é dia de balada Começo, tá de graça, então É fuga na dona de casa É só pra dar um clima, meu coração tá partido Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau